Olha aí o furo. Olha aí, queima. Agora, eu vou cortar. Não precisa ser garrafas que tenham esta parte. Eu estou fazendo porque, como eu tenho esta, mas vocês podem fazer com as que não têm esta parte riscada. Agora, você vai acertar. Acerta direitinho a ponta. Olha, o segredo desta pulseira, boleada assim, que fique uma argola, é que você começa sem cortar da outra parte da garrafa. Este é o segredo que deixa ela bem enroladinha. Vou ajeitar direitinho. Agora, eu passo no ferro de novo. Perfeito, olha lá. Novamente, o pirógrafo para poder cortarmos. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Olha, ficando assim nas primeiras pulseiras, argola com garrafa pet.